Então, com relação à vitamina D, eu quero dizer o seguinte, no preâmbulo, né, que eu tenho profunda admiração pelo professor Coimbra, neurologista, profundo respeito, trabalho que ele fez, e eu falo o seguinte, na minha opinião, acho que o que ele escreveu foi mal utilizado pelas pessoas, no modo geral. Eu concordo plenamente. Inclusive, foi até perseguido de uma certa forma, né, o CRM caçado momentaneamente, e ele conseguiu casos de cura ou de tratamento com grandes avanços em doenças que não tem nenhum auto-imunes, né? Preferencialmente por auto-imunes. Nós vamos tentar falar um pouco depois de sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, de uma maneira bem rápida, né? Então, o que eu me baseio para falar a respeito da vitamina D nesse livro aqui, tá? Eu só tenho esse, se não sei daí, né? Nesse livro do professor David Edwards, tá? E, pela própria definição de hormônio, o que é hormônio, né? São substâncias que, em pequenas quantidades, agem poderosamente à distância. Cadê? Pequenas quantidades. Pequenas quantidades. Então, o que o pessoal fez com o trabalho do professor Coimbra, acho que foi, sabe, uma coisa muito ruim para ele. E, sobretudo, para os pacientes. Quem tiver interesse, no meu site eu disponibilizei vários miliogramas capilares, né? Pega lá, doutor Celso Bateiro. Com dois L's, Bateiro. Bateiro com dois L's. Vai cair aí em generalidades. Abre ali. Então, você vai ter vários exames de cabelo, miliograma, que mostram os diferentes metabolismo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o metabolismo lento, ele tem mais cálcio e magnésio elevado no sangue e no cabelo. E aí é um risco aumentar a vitamina D. Por quê? Porque vai depositar um risco. Que vai depositar em artérias, veias, né? Paratireoide. Paratireoide. O que aconteceu depois disso daí? Várias pessoas com cálculo renal, biciclobiliar, artéria, essas coisas todas, né? Então, está totalmente contraindicado, tipo parasimpático, mimético. E que é, Baldam, 70% a 80% da população do Brasil é a população norte-americana. Que é o metabolismo lento. E, na medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando lento. Não é verdade? Sim. Então, teve uma pessoa que eu adivino muito na televisão, falando que a gente tem que levar a pessoa por parasimpático. Que é acalmar o sistema. Mas não é. Não é nem parasimpático, nem simpático. Não é nem Yin. Nem Yang. Que o Yin seria o parasimpático, nem Yang. Que é o simpático. Você, no meio. Por que os chineses vivem lá, 80, 100 anos, cabelo preto, essas coisas todas? Porque eles equilibram justamente isso, simpático e parasimpático. Com o alimento, por exemplo. É perfeitamente possível fazer isso. Então, o indivíduo que é parasimpático, mimético, né? É um erro muito grande você dar. O indivíduo que é simpático, mimético, que é o metabolismo, entre aspas, acelerado, ele tem pouco cálcio e magnésio. O que que é o cálcio e o magnésio? Eles são metais sedantes, calmantes. A vitamina B12 é calmante. Então, a vitamina B12 também, por parasimpático, não é interessante. A coenzima Q10 também, por parasimpático, também não é interessante. Não é interessante. Porque eles são sedativos. Eles vão usar, ah, mas ela age no ciclo de Krebs, não sei o que, age, mas em quantidade certa. Em quantidade certa. Então, no simpático, por exemplo, que está acelerado, todos esses elementos vão baixar. Entendeu? E aí, de uma certa maneira, você traz para o equilíbrio. Nem tanto mar, nem tanto terra. Tchau, tchau.